Minha formação é de artes plásticas e quando eu estava terminando a faculdade, eu resolvi trancar a faculdade e fazer curso de cozinheiro no Senac. Até então não era vegetariano nem nada. Fui trabalhar como cozinheiro, fui trabalhar como outras coisas e fui trabalhar também na Eletropaulo. Num dado momento eu estava nesse trabalho da Eletropaulo, que embora tenha muitos amigos, não era um trabalho que absolutamente me satisfazia profissionalmente, né? E eu estava muito pesado e precisava mudar em vários aspectos na minha vida, sentia isso. Nesse momento eu tomei conhecimento do vegetarianismo, a gente está falando de 1999. Eu experimentei um mês sem comer carne de nenhum tipo, nem vermelha, nem branca, nem amarela, nenhuma carne. Me senti muito bem, resolvi estender isso e decidi que não ia virar um milênio comendo mais animal nenhum. Quando eu deixei queimar na Eletropaulo uma coisinha, São Caetano, São Bernardo e uma parte de São Paulo ficaram às escuras, causando um grande prejuízo para a empresa e o pior de tudo, eu quase tirei a vida de três colegas. Naquele momento ficou claro para mim que eu tinha que dar uma direção mais acertada na minha vida. Eu estou aqui nesse mundo para salvar a vida, não estou aqui para tirar a vida de ninguém, eu sou vegano. E aí então comecei a planejar, a pedir que me transferissem, me mandaram embora, não quiseram me mandar embora, me transferiram para um setor mais tranquilo, onde eu pude planejar minha saída e planejar também o broto de primavera. Hoje, segundo palavras de pessoas da minha família, eu vivo integralmente para o broto de primavera, né? Então quando alguma pessoa vem te agradecer por isso, que outro pagamento que eu posso querer? Obrigado. 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 Obrigado.